meu povo é hora da nossa coluna de política com Lázaro Farias e o pleito de dois mil e vinte e quatro mal terminou e os partidos já estão eh sendo articulados já pensando pra dois mil e vinte e seis é isso Lázaro bom dia bem vindo. Oi João bom dia pra você bom dia pra todo mundo que nos acompanha nessa paraíba inteira. A eleição de vinte e quatro mal terminou e a gente já aponta para a eleição de dois mil e vinte e seis. Eu vou começar destacando na nossa coluna de hoje o equilíbrio de forças depois do segundo turno da eleição. O time de João ficou com um aliado que é Cícero Lucena reeleito na principal prefeitura da Paraíba ou seja contando com a prefeitura de João Pessoa com o apoio de Cícero Lucena João está fortalecido para o seu projeto de senador se assim desejar em vinte e seis e também para apresentar a sucessão do governo da Paraíba e pra isso repito vai poder contar com a força da máquina da principal prefeitura da Paraíba que é João Pessoa e aí os nomes já estão postos você tem aí o nome de Adriano Galdino na cabeça da lista o presidente da Assembleia Legislativa do Estado você tem também o nome do vice-governador Lucas Ribeiro porque se João se afastar ele assume o governo fica com a caneta cheia de tinta e se torna o principal nome que poderá disputar a reeleição e ainda você tem Deusdete Queiroga a quem diga nos bastidores seria um nome muito da confiança e da preferência do governador João Azevedo isso é bastidores tá do outro lado se a gente sai de João Pessoa a eleição de Campina já oferece um conforto diferente para outro grupo que é o grupo da oposição a reeleição de Bruno Cunha Lima fortalece o bloco da oposição na Paraíba capitaneado por Pedro Cunha Lima que pode ser candidato também o senador Efraim Moraes Filho que vai estar na metade do mandato sem nada a perder e pode ser candidato ao governo e ainda Romero Rodrigues que figura como preferido ainda dos eleitores de boa parte da Paraíba no campo das oposições a dúvida é se ele quer se ele tem coragem se ele enfrenta mas esse é o cenário de 26 posto depois do segundo turno a reeleição de Cícero fortalece o bloco de João Azevedo e a reeleição de Bruno Cunha Lima em Campina Grande fortalece o campo das oposições para o cenário de 2026 a gente vai aguardando os desdobramentos e vai atualizando você à medida que o tempo passa e os acontecimentos vão se impondo eu volto com você no estúdio João e amanhã tem mais coluna política aqui no Correio Manhã e também tem o pingo do meio-dia no Correio Debate. Valeu Lázaro abraço pra você